Me descuidei, saí da linha E não há nada, e não há linha Qual é seu nome, já me esqueci E a sua história, me diga onde estou Entrei no táxi, passei no túnel Outra cidade, em outro túnel Vai viajar, não sei com quem Você está só, estou também Qual é seu nome, já me esqueci E a sua história, me diga onde estou Eu estou Você existe, ou é viragem Eu vejo sombras, na sua imagem Qual é seu nome, já me esqueci E a sua história, me diga onde estou Este é o lugar, este é o caminho Entre pessoas, estou sozinho Vai viajar, não sei com quem Você está só, estou também Qual é seu nome, já me esqueci E a sua história, me diga onde estou Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Quando ouvi o pé se pisar em um vazio Onde está você que não volta? E partiu sem rolar, porque mais nada importa Se cada dia acabar de forma rara Sua sombra tampar agora chora Como o sul até meus olhos nos enxergar Uma saída Onde alcanço nadar e ter na despedida Se cada dia acabar de forma rara Sua sombra meu pai agora chora Se cada dia acabar de forma rara Se cada dia acabar de forma rara Tantou o fio, pés que pisaram vazio Onde está você que não volta? E partiu sem falar Porque mais nada importa Se cada dia acabar De forma rara Sua sombra não para, a cara chora Um muço até meus olhos nos enxergar Uma saída Onde está o casu hada Desses anos eu guardarei Uma vida por mim passou Rosto humano me disse adeus No silêncio dos olhos teus Outra rua, outro lugar Sem respostas pra te dar Outro céu cobre você Você olha sem me ver Minha fuga ao amanhecer Minha fuga ao amanhecer Sem saber você dorme só Agora é tarde pra esquecer Muito longe de você Do sabor da solidão Do sabor da solidão Teu desejo em minha mão No teu fundo me perder Fez você me compreender Fez você me compreender No teu fundo me perder Fez você me compreender Fez 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 O universo fere o ator Tão diversos teus ideais Para o homem era de dor Teu mistério vaga longe demais Longe demais, longe Longe demais, longe O motivo dos viduais Nos desertos da solidão Descoberta a imensidão Teu mistério vaga longe demais Longe demais, longe Longe demais, longe Longe demais, longe Longe demais, longe Onde cada sonho é real Onde a noite oculta calor Onde o vidro torna cristal Um mistério longe demais Longe demais Longe Longe demais Longe Longe São os olhos desta rua, sua luz Sou o silêncio atrás da porta Sou quem sente mais E o orgulho da razão Faz você falar A poesia da paixão é real demais Só um lugar Teu coração Longe 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 Sou os olhos desta rua, sou a luz Sou o silêncio atrás da porta, sou quem sente mais E o orgulho da razão faz você falar A poesia da paixão é real demais Só um lugar, meu coração Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Música É difícil imaginar Quando a dor te toca E do surto sai da boca Já cansei de acreditar Sentimento procurar Minha alma anua Fogo medo e continua Um passado pra esquecer Esperando acontecer Vejo meu futuro Não desejo o céu escuro Sem ninguém para voltar É difícil imaginar Quando a dor te toca E do surto sai da boca Música Já cansei de acreditar Sentimento procurar Minha alma anua Fogo medo e continua Um passado pra esquecer Esperando acontecer Vejo meu futuro Vejo meu futuro Não desejo o céu escuro Sem ninguém para voltar É difícil imaginar Quando a dor te toca E do surto sai da boca Música Tantas perguntas em minha mente Todas em forma de telejornal Trago esses sonhos Me deixam contente As costas vazias Me fazem mal Algo estranho Algo estranho foi ao ar No momento exato está Como um grito Quem susseguiu Declare o mundo todo o terror Traços e formas Indicam razão Livros, reformas, televisão A história do homem É a história de Deus Escrita em ouro Os jovens ateus Almo estranho Eu poderia adorar No momento exato está Como um grito No momento exato está Traços e formas de com razão Livros, reformas, televisão A história do homem é a história de Deus Escrita em ouro dos jovens ateus Algo estranho, folha no ar No momento exato de estar Com um grito intenso, Senhor Pelar o mundo e todo o terror Nascer, tornar-se homem 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 Nossers Nascer, tornar-se homem Lá, vá Existem poucos, tomem, carimbai Lá fora dizem os grandes líderes que a terra acolhe Lá fora dizem os santos, todos em camara e a casa Lá fora dizem os grandes líderes que a terra acolhe Lá fora dizem os santos, todos em camara e a casa Lá fora dizem os santos, todos em camara e a casa Lá fora dizem os santos, todos em camara e a casa Lá fora dizem os santos, todos em camara e a casa Se inscreva no canal. 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 E... 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 Música Percebi que não sou como antes Hoje espero a morte chegar Nem que eu seja um cadáver errante É impossível viver sem sonhar Música A realidade é uma ata mortal Deixar tiros a cada escade Não perdoa a sanidade mental Nada mais será importante Música 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 Percebi que não sou como antes Hoje espero a morte chegar Nem que eu seja um cadáver errante É impossível viver sem sonhar Música Música A realidade é uma ata mortal Deixar tiros a cada escade Não perdoa a sanidade mental Nada mais será importante Música 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 Música